Imunidade e longevidade são duas palavras que caminham juntas, uma dá suporte para a outra e foi justamente sobre isso que o programa de gerontologia social abordou na aula inaugural. As atividades na Universidade Aberta da Terceira Idade já retomaram e com ampla programação. A primeira delas foi a aula magna, um encontro interativo, realizado pela internet e assistido por mais de 70 pessoas. Uma marca do programa, uma missão, um dos nossos maiores objetivos que é levar o conhecimento da nossa população, da comunidade da UNAT a um monte de discussão das várias áreas que envolvem o envelhecimento. E é por meio da educação, da gerontologia educativa que nós conseguimos promover isso, não há uma outra condição. Dessa vez o tema debatido pela comunidade foi a longevidade e a imunidade. Duas palavras pequenas, mas que carregam significado e grande importância. E a medicina integrativa pode ajudar nesse processo, como explicou a médica Eneida Marinho. É uma reunião de conceitos diversos que traz um conhecimento, todos com o mesmo fim, de reequilibrar a saúde e de recuperar o paciente de um processo de abençoimento. Por enquanto, as atividades continuarão no ambiente remoto, até porque os participantes da UNAT têm mais de 60 anos e o cuidado com a saúde precisa ser redobrado. O meio digital também vem sendo usado como uma estratégia para promover a integração, em especial com outras comunidades. Brasil e Portugal, por exemplo, têm comunicação direta por meio da Universidade Sênior Virtual. Essa promoção da autonomia, da independência, de algumas circunstâncias que nos são favorecidas, são extremamente válidas para os alunos, os colaboradores, até mesmo os voluntários. Os voluntários do programa sempre entram de um jeito na participação das atividades, na orientação, no auxílio dos professores e saem de uma outra forma. Então a gente consegue, por meio das ações intergeracionais, essa multiplicidade de olhares, você multiplica os saberes, você conduz outras coisas, outras formas e você leva outra pessoa.